Eu fui muito aberta, muito feliz, de verdade. Ali eu já começo a achar que todo mundo era meu amigo, achar que ali a gente ia se dar super bem. E aí eu levo a primeira pancada. As pessoas me rejeitavam e riam de mim, não me permitiam falar, brigavam, e eu comecei a me perder de mim. E aí, quando eu vi que eu tava perdendo tudo, assim, eu não tinha mais autoestima, eu não me admirava mais, eu tava envergonhada. Eu vi que ali eu não tinha escolha. Falavam que eu era inconveniente, coisas desse tipo, assim, era um silenciamento, sabe? Eu queria fazer parte daquilo, mas eu era barrada. Eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. E aí eu falei assim, eu preciso reagir. Eu não vim aqui pra isso, eu não vou permitir que isso aconteça, e aí eu reajo. Depois que eu enfrento, eu perdi o medo, eu enfrento essas pessoas que estavam fazendo isso comigo, e aí eu volto a ter posse de mim, da minha identidade, e aí deu tudo certo.